Será que o Mike é o traidor? Cara que é o Mike! É o Mike! É o Mike! É o Mike! Cara que é o Mike! Eu juro por tudo que é o Mike! Eu tô bugado! Não! Quem é? Meu Deus, eu tô nervoso! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Olha a paladinha! Eu tô preso! Ela me mata por favor! Não! 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 Caraca! Ele olhando! Ele irá ter expressão! Não! Sai! Sai! Eu não fiz nada! Eu sou homem! Calma! Ojeita pra entrar! Ele não é você! Socorro! O cara! Vai que eu confio em você, Mike, vai! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mentira! Nossa, que gonia! Me mata! Me mata! A cara dele! Me mata! Me mata! Me mata! Pô, levei um susto! Ai ai! Eu fiquei preso na caixinha, que merda! Com licença, eu tenho que trabalhar, eu tenho que apicar! Que que é o Oscar que tá tirando água? Vai, tô preso! Tô tento escavar aqui, ó! Vamos lavar roupa! Mico! O que é o Mico? É o Mike? Sai! Vai, eu tô segurando a porta! Apaga a luz, apaga a luz! Põe barrigada na frente, vai! Qual que é o interruptor? Ah, tá! Tô vendo! Tô segurando a porta! Tô segurando a porta! Tô preso na porta! Pera aí! Selvete! Feche! Amigo! É verdade! É todo homem inocente aqui! Quem que era o Mico? Quem que é o Mico? Pra provar o Mico, eu podia te matar agora! Ó, pra provar que eu não sou! Eu matei um homem inocente! Que que eu sou! Pera amigo! A TV de 29 polegadas! Vamo levar as TV! É o X-ray! É o X-ray! É o X-ray! É o X-ray! Caralho! Que que você quer fazer com essa Philips? Pega a Philips aqui! Caralho! Não, era ele! Meu Deus! É o X-ray! Eu quero dar Philips! Sai de trás de mim! Sai de trás de mim! Meu Deus! É ele mesmo! Nossa senhora! Não entra! Não entra! Não entra! Sai! Não entra! Tô dizendo que não vai entrar caralho! Eu vou entrar! Eu vou entrar! Meu Deus! Vai ter uma arma! Falei que vai entrar! Que desgraçado! Ele tinha uma arma! Alô! Alô! Giovanna! Ei! Sierra! Tem um corpo aqui! É o cara de azul! É o cara de azul! Meu Deus! É o cara de azul! Meu Deus! Os caras atirando entre eles! Como assim? O Sierra está correndo nessa sala! Meu Deus! Tem um corpo morto! É o cara de azul! Peraí! 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 Vamos negociar! Calma! 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 Tô aqui! Você vai me matar! Certeza! Abaixa a faca! Pega a faca da mão! Abaixei! O balde! Peraí! 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 Eu tenho família! Filhos! Eu dou esse balde! E me dá a arma! Não! Peraí! 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 Eu olhei pro pé que eu vi um corpo morto lá do chão! Eu saquei que pé! Aí quando o Mestre passou no corredor o Mestre deu um tirão na boca dele! Como assim, Mike? Fica parado, deixa eu ver Fica parado, Beto É o Lino É o Juliet É o Juliet Meu Deus, corre, corre Eu sou muito assarado, mano Corre Se erra, eu confio em você, brinca de irmão Vai lá na terra Aí do quarto com o amor pra cima Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá todo mundo Eu vou lá, eu vou lá Eu vou entrar porque eu sou mais... Olha lá atrás, ele tá ali, ó, ele tá ali Entra lá Entra de mão sim Eu sou muito assarado, ele tá aí no quarto da escondida Eu não sei o que é o cara da minha vida Ah, o Peck, o Peck entrou de mão sim Quem tem ar? Um, o de nós com arma Golfe, atira no Lima, atira no Lima É ele É o Peck Não sou eu É o último É o JV, é o JV O Peck, o Peck, mata o Peck Não é eu, não, não, não é eu, não Cês não tem provas, a Phillips não falou nada Calma, calma, presta atenção Sem pânico, sem pânico, presta atenção Não é nenhum, foi quatro É o cara azulzinho que pegou a faca, errou e saiu correndo Cês não tem peixe ali atrás bom pessoal esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado caso tenha gostado, clique no gostei e edicione os favoritos e se vocês quiserem mais vídeos desse estilo de jogo no Garry's Mod, é só avisar aqui nos comentários beleza? e obrigado também ao Cellbit por apresentar pra mim e pro Mike esse modo de jogo do Garry's Mod que a gente curtiu bastante, valeu pessoal falou